E agora a previsão do tempo. Produtores de Teolândia, no território do Baixo Sul Baiano, já começaram a colheita do maracujá. Será que as condições climáticas vão garantir uma boa safra para os agricultores? Informações com o Taíque Carvalho. Bom dia, Taíque. Bom dia, Valber. Bom dia a todos que acompanham a gente aqui no Baia Rural. O tempo vai ajudar sim a colheita do maracujá. Maracujá. Nessa fase da primavera tem chovido, mas não dura muito tempo. Esse chove, para, depois o sol aparece. É chamado de tempo instável pelos especialistas. E é justamente esse tempo instável que contribui para o amadurecimento do maracujá. Em Teolândia, no Baixo Sul do Estado, muitos agricultores já começaram a colheita do maracujá. Hoje quem mandou fotos para a gente foi Robson Radisson. Olha aqui as fotos que ele mandou lá de Teolândia. Pessoal, já começou a colheita do maracujá, muitas frutas então sendo colhidas. Essa aqui é a flor do maracujá. Bem bonita, né? E o maracujá está assim, ó, grande e bem amarelinho. Vamos ver então se o tempo continua instável essa semana lá em Teolândia? Confere aqui comigo, ó. Vou começar mostrando para vocês então a chance de chuva, que é de 40%, ou seja, não é muito grande, chove. E depois também tem sol. Mínima de 21 e a máxima chegando a 30 graus. Então a gente fica na torcida aí para a colheita do maracujá ser farta lá no Baixo Sul e em toda a Bahia. Por hoje é isso, pessoal. Aproveita o domingo, bom dia e até semana que vem. Obrigado, Taíque.